Fala aí pessoal, tudo bem? Thiago da FVT Sports. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, curta, compartilhe com seus amigos. É muito importante para nós, queremos ultrapassar a marca de mil inscritos para voltarmos a fazer lives, para podermos fazer as transmissões ao vivo e contamos com vocês. Fala aí. 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 Fala aí.